G-Motinho Inferador OSF-X Uma preparaçãozinha básica, preparação arroz e feijão para a cidade, uma torcida com pouca cilindrada, carboilhador original É aquela que a galera usa, né? Vamos fazer um teste para a gente identificar no dinamômetro o ganho de potência A diferença na curva de potência de um para o outro, galera Então vamos lá, vamos aproveitar essa tordezinha, motinha íntegra ali Que está com uma preparaçãozinha bem tradicional, usando o carburador original, o motor Não está nem com 100 cargas aceleradas para a gente poder fazer esse teste A moto está com uma relação praticamente original, é coroa original e telozinho 15 Vou fazer os testes em quinta marcha, levando em consideração que são análise comparativa Então não vai fazer diferença ali a marcha, beleza? Independente do que der, vamos fazer a comparação com outro escapamento Então poderia ser qualquer marcha, mas a moto está bem curtinha Vamos fazer o teste todos em quinta marcha para ter um tempo de teste um pouco maior Rapaziada, olha só, hein? Curta, comenta, compartilha Se inscreva no nosso canal para a gente continuar tendo conteúdo para vocês ali que gostam, que é apaixonado por motos Então vamos lá Se inscreva no canal Se inscreva no canal. 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 Beleza? Agora eu vou fazer a troca de escapamento. E vamos ver ali o ganho que nós vamos conseguir ter com o SFX. É outro. Tudo pode acontecer. E aí 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 fizesse uma correção para usar o escape se eu corrigisse a agulha, engordasse a moto, pode ser que nessa baixa ela ganharia potência mas nesse caso a gente enxerga o mesmo desenho com algumas falhas, porque a moto ficou mais seca, eu não acertei a moto para o SFX, eu simplesmente coloquei o SFX para poder ver a diferença sem inclusive fazer um acerto para que use o escape então é um ponto, uma desvantagem em cima do SFX na sequência nós enxergamos aqui, a primeira grande diferença é essa daqui a moto deu, com instalador potência máxima 13.55 com SFX potência máxima, a moto deu 15 CV olha aí então a moto ganhou um CV e meio limpo, sem fazer nada, tirou um escape, colocou outro e já ganhou um CV e meio, outro ponto positivo aqui para o escape, aonde que ele ganhou um CV e meio? ganhou na média e na alta então ganhou no ponto importante para a moto poder andar olha só, no ponto que a moto tinha 12.22 aqui a moto está com 15 então esse CV ele veio no ponto mais importante e o terceiro ponto ótimo aqui é que a gente conseguiu uma extensão da faixa útil, da faixa de potência da moto com o instalador, a moto ela vinha decaindo a partir desse ponto e vinha decaindo bastante tirava a mão ali porque a moto não rendia já com o escape esportivo a moto ela já manteve essa faixa de potência e conseguiu uma extensão de 15 para 24, de 10 km de extensão na faixa de potência máxima então isso é muito bom, nesse ponto aqui a moto tem 14 CV, 13 CV e meio se eu segurasse com o escape instalador ela estaria aqui com 9 com 8, ela vinha caindo muito resumindo, a moto ela vai andar muito mais com esse escapamento ela não perdeu baixa nenhuma beleza? levando em consideração que eu não acertei para usar o SFX a moto ela poderia até ganhar um pouco de baixa com o SFX ganhando mais alta e com uma extensão de curva maior então assim, a moto está com uma relação bem curta uma relação para a cidade possivelmente o rapaz ele vai precisar até alongar essa moto alongando, já vai vir um pouco mais de potência também e mesmo com essas configurações depois com motor básico, com pouca estrigada o escape ele teve um ótimo resultado é isso aí rapaziada eu venho recomendando tal escape, tal peça, tal coisa por quê? porque eu uso, eu tenho resultado e eu só uso aqui o que vai potencializar o meu serviço eu vou usar, vou procurar usar o escape que vai trazer o melhor resultado para o meu serviço por quê? porque o meu foco aqui não é ser youtuber o meu foco aqui não é fazer propaganda o meu foco aqui é simplesmente ter bons resultados do meu serviço e eu venho trazendo isso para vocês através do YouTube os meu serviço os meus serviços, o alinhamento do meu serviço então basicamente é isso daí motor com pouca estrigada ele não é tão sensível a troca de escapamento motor com bastante estrigada já é muito sensível a troca de escape numa moto com uma preparação básica numa moto original você usar o escape X, o escape Y não vai te trazer um ganho muito sensível nesse caso aqui trouxe mas a moto já tem uma preparaçãozinha básica mas a moto original essa diferença ela é pequena moto preparada, moto com alta cilindrada essa diferença é muito grande rapaziada o meu motor do Corridas Proibidas se eu tirar o escape que eu uso e colocar esse SFX aqui que é um escape ótimo vai perder no mínimo 10 CV chutando baixo acho que vai perder uns 15 por quê? porque ali eu tenho um motor com altíssima cilindrada que usa outro combustível e que tem o escape que foi dimensionado especificamente para aquele motor então que não é o caso desse SFX esse SFX é escape para motos de rua com preparação básica, intermediária até a preparação avançada mas lógico, chegou em tal cilindrada em tal cabeçote, em tal válvula o escape já fica impróprio para aquele motor mas para as motos de ruas ali que eu venho mostrando para vocês a diferença é absurda comparar um SFX com a maioria dos escapes do mercado dá até vergonha, né? porque o escape custa 200 reais e o ganho é grande então assim rapaziada é isso aí e um outro ponto que eu fico muito feliz é de ver a melhoria que a gente tem conseguido trazer nos nossos serviços como profissional eu tenho o Jet como o meu maior concorrente como o meu maior adversário e eu venho procurando a cada dia melhorar os motores melhorar o cabeçote melhorar o comando melhorar a taxa melhorar o alinhamento melhorar as peças melhorar o padrão de serviço aqui da oficina para conseguir sempre estar evoluindo no serviço então esse resultado de 15 CV no motorzinho desse com o cabrador original para mim pessoalmente é um resultado ótimo ah, mas o motor do fulano dá 25 CV assim passando em segunda mas para os meus serviços isso daqui é um resultado ótimo esse serviço aqui há uns anos atrás com o cabrador de estrada eu conseguia 13, 14 CV né? se viesse 15 CV numa moto dessa com os acessórios todos top há anos atrás eu ficaria muito feliz e essa moto com o cabrador original veio 15 e eu não acertei se eu acertasse para o escapamento pode ser que eu tirava um 15,5 muitas vezes no motor cursado para vir e dar trabalho num 3 milímetros então assim eu particularmente fico muito feliz com isso de enxergar a melhoria que eu venho buscando a qualidade que eu venho buscando enxergar aqui na prática isso aí é uma satisfação rapaziada fica aí esse teste de escapamento quem gostou mais uma vez curta, comenta se inscreva e tamo junto tchau 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 tchau